O acidente envolveu esses dois carros que bateram de frente na PR-281, a cerca de 10 quilômetros da área urbana de Chopinzinho. Leila Guilherme Baron, de 51 anos, era motorista desse gol com placas de mangueirinha que bateu nesse polo emplacado em Guarapuava. Leila não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do polo, Everton de Souza Oliveira, de 24 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhado por agentes do SAMU ao hospital de Chopinzinho.